Oi meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês E hoje é mais um vídeo de The Sims 4 E no vídeo de hoje finalmente estamos de volta com câmera Como eu falei pra vocês, eu prometi Quando eu falo alguma coisa não precisa me cobrar Porque se eu falo alguma coisa é o que eu vou fazer E eu prometi que eu tava tentando mudar aqui pra voltar Não tô dizendo que todos os vídeos vão ser com câmera Porque às vezes se eu tiver com vontade de gravar muito E eu tiver toda feia, toda horror Eu vou gravar mesmo porque O importante é a gente tá jogando aqui junto e tudo Mas voltei com a câmera, eu mudei aqui Não reparem a bagunça em volta Eu tô no quartinho aqui que vai ser da Baby E meu de gravar também, né? De computador e tudo também Porque aqui não tem outro espaço próprio Eu já falei pra vocês isso em vários vídeos aqui Se você não me segue, me segue no Snapchat Porque eu conto tudo, tudo, tudo por lá E o meu Snapchat é YouTube Ytrenataps88 Sempre aparece aqui no comecinho do vídeo e no final do vídeo também Todos os links pra redes sociais Me segue no Twitter também Que lá eu também conto muita coisa pra vocês E esse vídeo eu tô gravando hoje mesmo pra vocês Vocês vão ver daqui a poucas horas Ontem não teve Minecraft Mas eu vou tentar gravar hoje e colocar às 6 da tarde pra vocês Então fiquem de olho porque hoje talvez tenhamos dois vídeos Eu tô dizendo que eu vou tentar Porque assim, a não ser que aconteça alguma coisa Algum compromisso, alguma coisa que eu tenha Que não dê tempo de gravar Mas se não, vai ter hoje direitinho Às 6 da tarde Minecraft pra vocês, tá bom? Então é isso Já falei da bagunça, já falei de tudo E agora vamos jogar aqui Mais um episódio de The Sims 4 Eu espero muito que vocês gostem E pra quem tava com saudade de ver a minha câmera É isso aqui Outra coisa que eu queria falar Eu não sei se tá incomodando vocês Mas agora o microfone tá perto do teclado E eu acho que vai incomodar Eu quero comprar um braço aqui pra poder trazer Um braço É braço articulado, acho que chamam de microfone Pra trazer ele aqui perto da minha boca Pra passar do teclado, tá? Porque agora ele tá em cima da mesa junto com o teclado Então se por acaso ainda tiver por um tempo Sei lá, umas semanas, alguns dias Meio assim, barulhinho do teclado meio alto É por isso, tá bom? Então não reparem E também se vocês ouvirem o barulho hoje É porque a Lumi tá deitada aqui do lado do microfone Então se ela começar a ronronar Se ela se virar, alguma coisa É isso Então bora lá pra mais um episódio de The Sims 4 Eu fiquei muito feliz que vocês gostaram de ver o... A roupinha nova da Luna Gostaram do visual dela A maioria gostou Então adorei E eu tava lendo os comentários E muita gente tá reclamando Ah, porque a cama é azul Porque o quarto tem coisa azul e tudo É coisa de menino E eu recebo crítica quando eu faço o quarto Quando eu reclamei dos bercinhos rosas Pros meninos da série do Lixo ao Luxo E agora eu tô recebendo crítica Quando eu coloquei o... Eu reclamei dos bercinhos rosa E aí o pessoal falou assim Ai, que preconceituosa O menino não pode usar rosa Eu falei Não, não é nada a ver Por causa do quarto E agora que eu botei azul Eu tô recebendo crítica Porque eu botei azul E ah, não é coisa de menino Então gente, menos, menos Vamos variar um pouquinho Deixa Deixa o quartinho dela assim Ela é um alien Ela é diferente Tem roxinho Tem verde Tem aquele azul Essas são as cores dos aliens Então eu não acho que tem nada demais Assim, eu acho que tá bonito Tem essas borboletas aqui Tem essas florzinhas Eu acho que tá feminino sim E... E... Né? Menos 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 Muito menos Então vamos lá Pra mais um episódio Deixa eu ver aqui O que o Gustavo está fazendo Gustavo está... Ahm... Aqui, tá bem Tá bem, tá concentrado E quando que ele vai trabalhar? Ele trabalha em quatro horas Então eu vou deixar ele aqui Continuando Eu vou botar ele pra... O que que ele tá fazendo aqui? Não sei o que ele tá fazendo não, né? Mas tudo bem E eu quero ver Eu coloquei uma mesa de xadrez Eu acho que eu não coloquei Então seria legal colocar uma mesa de xadrez Provavelmente aqui, né? Porque ele precisa ficar concentrado e tudo Então depois eu vou colocar O Harry tá dormindo Eu vou botar ele pra acordar E tomar... Comer alguma coisa Comer uma refeição rápida Um cerealzinho E a aula da Luna já vai começar E tem alguma coisa lá embaixo Com... Eu achei que tinha alguma coisa Com inseto Não sei A Luna tá aqui parada Acho que ela bugou Acho que... Ó, tá marcando que ela tá comendo Ah não, ela tá comendo Tá bem Tá comendo Depois eu vou botar ela pra usar o banheiro aqui Rapidinho E pra ela... Pra escola O ideal é concentrado Então... Eu não sei como é que é Pra ela ficar concentrada Eu acho que é... É praticar descudo Incentivar Não lembro Não lembro Mas eu acho que eu vou botar Minhas editadoras aqui Tem esse espaço, né? Então seria legal Vou botar ela pra fazer isso aqui Usar o banheiro E pronto Ela tá ótima O Harry tá morrendo de fome Então ele tá comendo Tá desconfortável O Gustavo Tá vendo aqui a sujeira Então vai limpar aqui Limpa aqui a sujeira toda E a Melissa Tá ali fazendo Tá cuidando da vidinha dela Tá comendo bolinho Aqui E ele vai estragar em 10 horas Então depois que ela comeu o bolo Eu vou guardar Então deixa aqui Deixa ela terminar de comer E aí... Deixa ela... Tá, ela guarda primeiro então E depois ela vai terminar de comer E o turno da Melissa Vai começar agora Você quer acompanhá-la? Não, eu não vou acompanhar a Melissa Porque a gente quer acompanhar o Gustavo Não é isso? Então eu vou continuar comendo aqui Deixa ela continuar comendo Tá todo mundo bem, eu acho Tá todo mundo, ó Se preparando Vai todo mundo ir pra escola Trabalhar Gustavo tá aqui A Melissa não conseguiu terminar de comer Coitada Então o Gustavo Vai guardar isso daqui Botar ele pra guardar A lixeira da... Ah, tá, tá, tá Vocês viram que tava vermelha Tava dando dinheiro pra gente Mas essa lixeira é tão cara É tão cara Eu vou botar ele pra limpar a comida estragada Porque eu fico limpando E continua aparecendo coisa estragada Não sei porquê Não sei porquê E daí eu vou botar ele pra usar o banheiro Olha só E o turno dele vai começar em cerca de uma hora A gente vai comprar aqui O tabuleiro de xadrez Que é a maneira mais fácil Assim que eu lembre De... De... Cadê o tabuleiro de xadrez Aqui, ó É a maneira... Esse daqui é o mais barato? É Então Versão 5 Habilidade de lógica Tá ótimo Vou botar aqui E vou botar uma cadeirinha Eu acho que essa é a maneira mais rápida De... De ficar concentrada Eu não gostei muito dessa não Vou botar... Não, mas... É melhor Melhor essa daqui Mais em conta E eu vou botar uma cadeirinha simples Tá? Por enquanto eu vou botar só essa cadeira E depois a gente troca Porque essa daqui foi só 50 E a gente tem que... É... Quantos mais... Mais móveis, assim É... Sofisticados tiver na casa Mais cara é a conta Não é vazio na iluminação, não Então Por conta disso Eu quero tentar ter móveis, assim Um pouco mais baratos, né? Pra gente não gastar dinheiro à toa Então vou deixar ele aqui Poderando sobre lances E chegaram as contas A correspondência de hoje foi entregue Que bom Então vamos acompanhar o Gustavo Pra... Pro trabalho E bora ver o que vai rolar Se ele vai ser promovido hoje A gente tá... A gente deveria estar com tudo bom Né? Então vamos ver se hoje rola Uma promoção Finalmente Vamos lá Então vamos lá E a Lumi tá aqui Deitada Que bonitinha Toda feliz Se vocês ouvirem lá Um... Não é a sua imaginação É a Lumi Ó Vamos lá Carreguem hamsters Carreguem Tcharam Dia de coleção Laboratório está ficando Sem suprimentos Você precisa coletar mais espécimes Para que... Ô... Tá Tá Vamos lá Então vamos tentar encontrar tudo Nossa 4.400 de conta, hein A gente só tem 8.000 Nossa senhora Colher Vou botar ele pra colher tudo Vou começar ele botando Encontrar itens colecionáveis Onde é que eu vou encontrar essas coisas? É... Para obter... Você pode cavar nas pedras Fora do laboratório Ué Eu já encontrei? Mas eu nem cavei Ah É aqui, ó Que legal Olha só Ir pescar por 20 minutos Tem... Tem... Tem negócio de pescar aqui? Tem... Tem negócio de pesca aqui? Não tô vendo não, hein Ir pescar por 20... Ah, tem aqui Será que é aqui? Não Essa poça aqui tá imundo Aqui Aqui, 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 aqui Ir pescar Vamos lá e pescar Perdir o metal e mexer com o computador Vamos lá Tá mudando as coisas que ele precisa fazer A gente precisa ganhar dinheiro E eu acho que a gente vai ter que dar uma barateada Barateada que eu diga Encontrar coisas mais em conta na nossa casa Deixa ele pescar ali 20 minutinhos só E depois... Ó, pronto Já viemos pra cá Acabou a pesca Vem pra cá Perdir o metal Ó, Lucas! Mas escolhas amigáveis Perdir o metal Pedir o metal Ao colega Vem aqui Pode parar de pescar Depois ele tá... Ele tá encontrando umas coisas Ó, Gustavo pescou um exemplar Nossa, que legal Vem pedir o metal pro seu irmão Como é que tá seu irmão? Ó, pediu o metal Depois eu vou botar ele pra regar Regar Vem aqui Ué, ele não deu o metal, não? Amigável Pedir o metal Cadê? Ah... Olha só Pedir uma amostra Ué, por que a gente não pode pedir o metal? Ó, deixa eu falar com ela aqui Eu quero pedir o metal a ela Amigável Pedir o metal Pronto, vamos ver se rola Oh, meu Deus Ele entrou no banheiro Não tem? Pronto, ela tem Mexer com o computador E ligar para o conselho geológico Sobre o metal Ligar Pedir um cristal Tá, vamos pedir um cristal aqui Vou pedir pra ela mesmo Que eu já tô aqui A gente quer ser promovida, hein? Ó, ele é meio amigável Diz demais com a Dulce, hein? Eu fico meio Ó, mais escolha Amigável Pedir um cristal Vamos lá Agora pra ligar pro conselho Clique em um cristal metal no inventário Simples e ligar Tá, então vamos clicar Vamos procurar o inventário aqui E vamos ligar Ligar para conselho Vamos ver Ó, e agora a gente vai mexer no computador Tá todo mundo com o computador Meu Deus do céu Ninguém sai do computador Ó só o pessoal Aqui, ó Ó Sai daqui, por favor, Lucas Ó, praticar Mexendo com Pagar contas Eu vou botar pagar contas Mexer com o computador É... Deixa eu ver aqui Mais escolhas Opções Mexer com Cadê? Mexer com Tá ótimo Vamos lá Já ligamos E daí sai, meu irmão Sai, irmão Ó, vai lá Encontrar... Ó, bater papo com o colega Mexer com o computador Deixa ele pagar as contas Pagou A gente tá pobre A gente tá muito pobre A gente tem que se virar Ó E... Vamos lá Pode parar Pode tá mexendo Bater papo com o colegas E pedir a amostra de DNA Vamos lá A gente não conhece ele A gente precisa pedir uma amostra de DNA De alguém Ó, vamos lá Vamos falar com ela Que tá aqui Amigável Pedir a amostra de DNA Ah... Eu quero encontrar Pedir a amostra de DNA Vem aqui Vem, Gustavo E... Não Não Não, não rolou Não rolou Então vamos pedir pra ela Pra Dulce Amigável Pedir a amostra de DNA Ó Ah, ele deu? Não, não deu Pedir a amostra de DNA Vamos pedir pra ela aqui Não, não veio bater papo com o robô, não Vem pedir a amostra de DNA pra ela É meio estranho isso, hein De pedir a amostra de DNA Ah Onde é que eles tão indo? Não! Ih, Lucas Será que o Lucas dá? Pedir a amostra de DNA? A gente precisa também de um cristal Calma, alarme A gente precisa de um cristal A gente vai terminar o dia de hoje Amigável Vocês viram que tem um spoiler? Ó Pedir a amostra de DNA Cadê? Vem Para de conversar com ela E vai Pronto Ele deu Atirar uma amostra, né? Então não precisava nem Ó Mexer com a cafeteira Passar Mexer com a cafeteira Vamos lá E a gente fez um trabalho fantástico Se a gente não for pra uma vida dessa vez Eu não sei Eu não sei, sério Porque Vai, Gustavo Vai, mexe A gente merece Hoje a gente merece Pronto Gustavo fez um trabalho fantástico hoje Não vai demorar muito Para ele conquistar O prestígio acadêmico E mais realizações Só conseguimos 457 E não fomos promovidos Como? A gente foi A gente Não sei Não sei O que que acontece Porque essa carreira É muito difícil É muito difícil Vocês me falaram Para a gente começar A publicar uns livros E tudo Para ganhar um dinheirinho Extra, né Já quando ele está em casa E tudo Então eu vou começar A fazer isso Para ver se rola Porque está muito difícil A gente manter 4 pessoas Com só 4 mil simoleons Com só Perdão Pagando contas De 4 mil simoleons A gente só tem 4 mil agora sobrando E a gente vai ter que economizar Ao máximo Aqui Olha só A Melissa e o Gustavo Estão conversando E a Melissa Não tem problema Amor Vai estar tudo certo E ele está meio assim Feliz A gente vai ter que começar Ó A gente já gastou Mais 40 e poucos Nossa Está muito caro Então as crianças Sei lá Vão ter que começar A fazer alguma coisa Vamos lá Vou botar ele para publicar Por conta própria Vou colocar ele para continuar Escrevendo Fazendo as coisas Porque a gente precisa E vamos ver se a gente ganha Um dinheirinho E sei lá As crianças podem também Começar Sei lá Pintar Fazer alguma coisa legal Então me deem a dica aqui Do que dá mais dinheiro Fora pintar E tudo Porque eu não quero fazer Igual do lixo ao luxo Então me deem a dica Do que dá mais dinheiro Para a gente poder melhorar Aqui O dinheiro da família Porque a gente precisa Conseguir fazer essas coisas Então me digam aqui E provavelmente Eu vou ter que começar A tirar algumas coisas aqui Que são mais caras E trocar por uns móveis Mais em conta E tudo Para a gente poder Pagar contas mais baratas Porque eu acho que dava Para a gente diminuir Nossa conta bastante Se a gente diminuir A quantidade de móveis De produtos assim De eletrodomésticos E tudo da casa Então me digam aqui E é isso, amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo O que você faz? Dá aquele joinha para mim Se inscreve no canal Se você ainda não estiver Inscrito Para ficar ligadinho Em todas as novidades Um beijo grande Não se esqueçam Que eu amo vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau